No mês festivo de junho Antônio trazia no peito Um amor puro e perfeito Por Maria da Conceição Também trazia consigo Os ciúmes que eram castigos Ferindo sua paixão Só em pensar que Maria Com seu rival dançaria Magoava seu coração Maria, eu lhe suplico Não vá no baile sem eu Lhe peço até por favor Maria disse sorrindo Adeus que já vou partindo E me proteja o Senhor Antônio ficou magoado Sentiu seu peito fechado De ciúmes do seu amor Tal qual um touro bravinho Os passos dela seguiu Levanta o ódio e rantou Antônio chegou na festa Primeira coisa que viu Maria alegre a dançar Maria alegre a dançar Hoje uma cruz no terreiro Traz gravado letreiro Matou e morri por amar Maria漠 Maria alegre a dançar Obrigado.